Aqui com o patrão Danilo Você está preparado aí para dar uma carreira no boi? Está gastando pronto E a montaria? Está boa A montaria está boa, né? Na fazenda? Vela Nova Vela Nova Está certo O outro companheiro aqui, Tomar Está preparado para dar uma carreira no boi, Tomar? Bom Vai na fazenda lá? Também Também Quanto é a aposta aí? Trezentos Trezentos contra trezentos, né? Está certo O patrão, como é o seu nome aí, o patrão? Diva Como? Diva Diva Está preparado para dar uma carreira no boi? Está bom Preparado e querendo, né? Está certo Está bom Rala Olha o boi de engolos Olha o boi de engolos aqui Proprietário de mil O boi vai contar as carreiras, Tomar? É a terceira Terceira carreira Passar menos homens já na esperando para correr passar, né? Só que usar aquele para o boi também, que está machucado, isso é importante Quantas carreiras já está com o boi? É a terceira já, né? A aposta é quanto? Só trezentos Trezentos, né? Olha o boi, nego! Vai para o boi, caboclo! Vai para o boi, nego! E aí, galera, estamos aqui na carreira do boi de engolos Foi embora, viu? Tropa do vizinho aqui, o dono do boi coração E o proprietário do boi de engolos O que você tem a dizer aí, meu patrão? A carreira foi boa Uma apertada bonita mesmo Os caras se relaxam Os homens acham até que os homens se relaxam não Achei muito bonito Está aberto aí para o hackeiro não quiser correr o dengosto Só que tem uma lista aí Tem um ciclo na lista aí A gente está botando o nome E se for passando, a gente vai botar nesse sequestro Pronto, viu? E o misqué? Obrigado a todo mundo aí Pronto O dengosto está correndo aqui na lagoa? Tu cai, né, güey? Tu cai, é Pronto, viu? Isso aí